Oi turminha do Jardim 1, tudo bem? Vamos começar uma aulinha do dia 11 para quinta-feira. Então, agora nós vamos fazer uma aprendizagem nativa para depois fazer o material didático, tá bom? Então, olha só, eu trouxe aqui uma caixa surpresa e aqui dentro tem um montão de objetos. Nós não estamos estudando sobre os nomes, que tudo tem nome, tudo ao nosso redor tem nome, não é mesmo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui dentro alguns objetos e nós vamos tentar falar o que é, qual é o nome desses objetos aqui, tá bom? E aí a tia vai escrevendo aqui nessa folha o nominho deles, tá bom? Porque depois, para a gente fazer o nosso material didático, nós vamos precisar dessa listinha aqui que a tia vai criar agora juntinho com vocês, combinado? Então, vamos lá? Vou tirar uma coisinha aqui dessa caixa. Peguei. Alguém sabe o que é isso, pessoal? É uma flor. Olha onde ele encontra essa flor. Nos jardins, né? Alguém tem um jardim aí em casa? Depois vocês vão lá olhar se tem flores. Flor. Então, eu vou escrever aqui flor. A nossa primeira palavrinha. Flor começa com que letra? Com F. Flor começa com F. Olha lá. Flor. Então, essa é a primeira, o primeiro objeto da nossa listinha, tá bom? Flor. O que mais será que tem aqui? Será que tem algum objeto aqui dentro que vocês não conhecem? Não sei. Às vezes a gente pode não conhecer, né? Vamos ver. Peguei. O que é isso aqui, pessoal? São palitos, palitinhos. Vocês sabiam? Quem aí falou palito? Acertou. Vou escrever aqui. Palito. Começa com que letra, pessoal? Vamos falar? Começa com P de pato. Olha, o mesmo sonzinho. Palito e pato. Olha que legal. Começa com P. Olha lá. Então, nós já temos a flor e o palito, né? Então, vamos pegar outro objeto aqui da nossa caixa. Peguei. Será que vocês sabem o que é isso? Ó. Quem sabe o que é isso? Como é que é o nome disso? Se não sabe, pergunta para a mamãe. É um prendedor. De prender as roupinhas no varal para secar, né? Prendedor. Você sabia que chama prendedor? Então, vamos escrever? P, começa com o que é isso? P, começa com o que é isso? P, tem o somzinho do P. Também começa com P, pessoal. P, D. Olha o somzinho do D, né? P, olha lá. P, olha lá. Prendedor. Começa com P. Então, nós temos flor e mais. o palito. O palito e o prendedor. Vocês sabiam? Vocês conheciam tudo isso? Sim? Então, tá bom. Vamos lá. Mais um. Peguei. O que é isso? Como é que é o nome desse objeto? É meu? É a minha chave, ó. A chave de casa, da casinha da Tia Carol, ó. Chave. Toda casinha tem chave, né? Depois vocês procuram aí a chave da casinha de vocês. Vou escrever aqui, então, ó. Chá. Tem som de? Do C, H. Chá. 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 Vê. Muito bem. Vocês sabiam que era uma chave? Né? Fácil. Próximo. Que isso, pessoal? Quem sabe o nome disso? Moeda. Dinheirinho, né? Moeda. Onde coloca o moedinho? No cofrinho. Vocês têm cofrinho em casa? Vou escrever. Moeda. Começa com? M. Tem alguém que começa com M em casa? Maria, Murilo. Tem aí? Então, ó. Moeda. Ó, nossa lista crescendo, hein? Flor, palito, prendedor, chave, moeda. Vamos para o próximo. Quem sabe o nome disso? O que é isso, Tia Carol? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Como é que chama isso? Tem um nome, ó. Alguém sabe o nome disso? Hã? Fita. Fita. Vamos escrever fita, ó. Ó o somzinho do F. Fita. Ih, está acabando já a minha lista aqui. Não é para vocês fazerem a listinha, tá bom? Só para observar agora que nós vamos precisar para fazer a página da apostila, tá bom? O que mais tem aqui? Quem sabe o que é isso? O que tem a noite no céu? A lua. Lua. Vamos então escrever? Lua. Começa com? L. Lua. Ó, vai caber mais uma palavrinha aqui. A última, tá bom? Que eu vou pegar aqui. Quem sabe o que é isso aqui, pessoal? É uma coisa nova para vocês, será? Nunca viram? Como é que será que chama isso? Ó. Eu acho que é novo para vocês, hein? Olha que legal, uma coisa nova que vocês não sabem. E tem um nome, porque tudo tem nome, não é mesmo? Qual será o nome disso, tia Carol? É uma cola. Ó. Onde faz a cola? Vai no bastão de cola quente. Ó. Então chama? Cola. Vamos escrever? Cola. Cola. Olha lá o som do C. Cola. Olha quanta coisa a gente escreveu, pessoal. Flor, palito, prendedor, chave, moeda, fita, lua e cola. Que legal. Então, o que a gente pode observar aqui? Nessa dinâmica. O que? Tudo tem nome, né? Olha aí em volta de vocês. O que vocês estão vendo? Tudo tem nome, tá bom? Então, vamos agora para a nossa atividade na pastila. Olha aí. 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 Obrigado.